Mas eu vou acionar a Camila Rodrigues agora ao vivo, ela vai trazer informação de uma dupla utilizando uma motocicleta que vem provocando, né, medo em mulheres, né. Camila, que região que essa dupla estaria agindo? Aqui no Parque Santa Rita, na quinta região, aqui na quinta etapa, viu, Oloares, provocando o terror, principalmente, como você disse, em mulheres. São dois homens em uma motocicleta. O pessoal aqui conta que sempre vê eles armados com uma arma branca, uma faca, uma faca que parece uma faca de açougueira. A gente, inclusive, tem imagens de circuito de segurança que mostram uma dessas ações. Ele aborda uma mulher sete horas da manhã e consegue ali assaltar essa mulher, esses dois homens nessa moto. Estou aqui com duas professoras de uma escola aqui na região, a Kese e a Camila, e elas também já passaram por uma situação semelhante. Mas eles não chegaram a assaltar vocês porque vocês correram, né. Boa tarde para você. Boa tarde, sim. Eles não nos assaltaram porque a gente conseguiu ver a ferragista e nós entramos dentro da ferragista. Mas eles ficaram observando e passando. A gente acha que eles iriam nos assaltar, sim. E vocês estavam juntas, né, Camila? Boa tarde, isso. Estávamos juntas e imediatamente eles aproximam e mostram logo a faca, né, para intimidar a gente. Mas, graças a Deus, a ferragista estava aberta e eu e minha amiga corremos para lá. Agora, tem sido constante os relatos aqui, né, das moradoras que às vezes passam por aqui, independente do horário, né, pode estar movimentado ou não, que eles fazem essa abordagem. Sim. Sempre a gente está escutando sempre esses relatos, né, que eles estão abordando. E sempre parece que é mulheres, né. E aí a gente sente muita insegurança porque precisamos de vir trabalhar e nessa insegurança toda, né. E aí quem precisa às vezes deslocar aqui no final do dia, já escurecendo, fica com mais medo, né, Camila? Com certeza, porque o nosso setor é um setor onde tem bastante instituições. Nós temos bastante escolas aqui, né. Então o fluxo de criança é bastante. Então criança está com mãe, está sempre acompanhada. E geralmente é a mamãe que traz. Então assim, a gente fica bastante insegura. Eu como professora e como mãe, a gente fica bastante com medo, né, de estar saindo de casa para poder vir trabalhar. O pessoal diz aqui, Oluares, que as mulheres tentam até anotar a placa, mas por receio, né, elas precisam correr ou acabam se escondendo. Não conseguiram. A polícia civil já está em posse dessas imagens do circuito de segurança, buscando outras aqui na região, para tentar identificar, localizar e também prender esse homem. Se você aí tem alguma informação também, né, Oluares, vale destacar, pode ligar para a polícia para fazer essa denúncia, que é uma denúncia de forma anônima. O pessoal já fez boletim de ocorrência e agora a gente aguarda aí o desenrolar dessa história. Volto com você. Então se alguém tiver informação, pode ligar para a polícia civil, 197 é o Disque Denúncia, ou então chamar a polícia militar, né, através do telefone 190. Ou seja, é preciso identificar essa dupla e levar essa dupla para a cadeia, né, a região do Parque Santa Rita, né, não merece conviver com esse tipo de gente, não. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação. Obrigado, Camila.